Bom dia, pra quem é o dia? Boa tarde, pra quem é da tarde? Muito boa noite, pra quem é da noite? A Peleco, óbvio, vai se apresentando pra mais um. Só faço! Gente, olha só, vou fazer um tapete de coração, com tecidos de coração. Vai ficar um monte de coração, do jeito que vocês gostam, tá? Olha só, cortei esse tecido aqui, que eu não sei qual é o tamanho, vou saber agora. Ele tem 66 de comprimento, por 43 de largura, tá? Cortei esse coração aqui, gente, como é que eu fiz esse coração? Olha, fiz um coração inteiro, tá? Aqui, ó, fiz um coração inteiro, depois eu fiz... É só você dobrar aqui a folha no meio aqui, gente, ó. Você dobra a folha aqui no meio, ó, aqui. Você dobra a folha no meio, inteirei aqui com um pedacinho da folha, tá? Porque uma 4 não dá, tive que inteirar um pedacinho aqui, por causa do tamanho dela, que tem 29, 28, tá? Então, primeiro eu desenhei esse aqui, esse coração aqui. Depois que eu desenhei esse coração aqui, cortei, eu fui desenhar esse aqui dentro e tirei, tá? Aí ele fica assim, gente, ó, com um fulho no meio. Aí, ó, ficou com um aco no meio. Esse aqui você pode guardar pra fazer outra coisa, tá? Pra fazer um porta-panela quente, tá? Nada se perde, tudo se transforma. Então, eu vou fazer um coração dentro de outro coração. Isso na teoria, gente, como é que eu vou fazer isso, eu ainda não sei não, tá? Coração virado pra cá, esse aqui virado pra cá, esse aqui virado pra cá, e assim vai, tá? Mas antes de eu fazer esse coração, eu tenho que colocar uma manta aqui embaixo, tá? Então, eu vou colocar a manta que eu tenho em casa, que é a manta R1, tá? Aqui, ó, o lado poroso virado pra cima, o lado do avesso pro tecido, aqui, ó, tá? Ó, vou cortar aqui o tamanho que seja certo, vou vir com o ferro quente em algodão, porque isso aqui, esse tecido aqui, gente, é algodão, é tricoline, tá? Vou colocar aqui, conto de 1 até 10, de 1 até 12, ando, tá? Até eu sentir que isso aqui tá colado aqui. Por quê? Pra facilitar o nosso trabalho de quiltar aqui. Tá bom? Pronto, gente. Ó, já coloquei, tá preso, tá? Agora eu vou fazer umas linhas aqui, ó, na diagonal. Quem quiser pode fazer, pode fazer reta, pode fazer do jeito que quiser, gente. Tá? Aí é com vocês. Ó, eu gosto sempre de fazer na diagonal, que eu acho que fica um trabalho bacana. Aqui, ó. Mendei aqui uma régua na outra, pra gente poder traçar aqui uma reta legal. Canetinha que apaga com ferro. Tá? Ó. Vamos marcar essa primeira aqui, que é a mais importante. Ó, pronto. Agora a gente vem fazendo aqui, ó, de 4 em 4, 3 em 3. Depende da quantidade de linha que você quer fazer. Eu costumo fazer trabalhos grandes assim, de 4 em 4. Tá? Que eu acho que não fica pequeno e nem muito grande. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Me seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, porque lá eu posto muita coisa, gente. E lá, quando eu faço molde novo, por exemplo, esse molde ali, ele vai ficar lá no meu Face. E quem pertence ao meu grupo também vai ter esse molde. De graça. Tá? Se não, depois só comprando. Tá bom? É só acessar aqui embaixo, ó, que tem tudo pra vocês me acharem. E quem quiser comprar algum produto meu, é só acessar aí embaixo também, que eu digo pra vocês quanto é, com frete e tudo, tá? Vamos lá. Não só produto meu, não, gente. Como produto da minha loja lá de outros artesãos, quem quiser. Tá bom? Ó. Aí, depois que eu fizer isso, gente, eu vou vir com a máquina com um ponto reto, um ponto reto, um pouquinho mais largo, tá? E vou passar aqui, tá? Isso tudo aqui. Já cortei aqui, ó. Tá? Vou agora mostrar pra vocês como é que eu corto. Fiz o molde, não fiz? Ó. Deixo ele dobrado. Dobro o tecido. Gente, cuidado pra não ficar torto, tá? Isso aqui, se tiver, se tiver, ponta a cabeça, tá? Senão, você vai fazer o coração de cabeça pra baixo. Vou colocar aqui agora, ó. Encaixando essa ponta aqui na dobra, essa ponta aqui na dobra. Aqui, ó. Certinho aqui. Tá? O tecido bem esticado. Venho aqui, ó. E prendo. Ó. E vou passar a caneta aqui em volta, pra depois recortar. Entendeu? É assim que a gente, que a gente faz esse coração. Aqui, bem certinho aqui, bem certinho aqui. Tá? Aqui, como eu falei pra vocês, ó. Já aqui o tecido, já tá aqui o tadinho, direitinho. Prontinho. Né? A gente reserva. E vamos trabalhar em cima desse aqui. Pronto. Desenhei, gente. Já, ó. Tá fixado direitinho. Agora, a gente vem com a tesoura, ó. E corta. Gente, a tesoura em pé, tá? Porque se você inclinar a tesoura, um tecido vai sair grande, outro vai sair menor, tá? Não vai ficar certinho o de baixo com o de cima. Então, a tesoura sempre em pé, ó. Pra que os dois tecidos saiam cortados do mesmo tamanho. Ó. Cortou aqui, ó. Agora, a gente corta aqui. Gente, esse pedaço de dentro, esse coração que ficou perfeito aqui, eu vou inventar outra coisa pra fazer com ele, tá? Não vamos perder ele, não. Vamos fazer aí um outro trabalho com ele. Tá certo? Pronto. Aí, ó. Vamos lá no ferro, passamos pra tirar esse vinco do meio. Ó. Pra tirar esse vinco aqui, ó. A gente dá uma passadinha nele. Senão ele vai ficar assim pra cima. Tá? Então, já temos os três corações cortadinhos, ó. Agora, vamos pra aplicação aqui. O bom, gente, é eu ter feito isso aqui, ó. No papel termocolante. Mas eu não tenho aqui o papel termocolante, então eu vou fazer com a cola pano, tá? Eu vou colar esse aqui com a cola pano no tecido. Depois eu vou fazer o pontinho de caseado, tá? Bem, turma, olha só como que eu montei, tá? Agora, eu preciso que uma parte dessas aqui, ó, passe pelo lado de baixo, tá? Por quê? Pra não ficar assim, ó, tampando, tá? Então, é como se uma tivesse entrelaçada na outra e não por cima da outra, tá? Então, fiz essa montagem. Agora, eu vou cortar aqui, ó, um pedaço pra simplesmente passar por baixo. Tá certo? Aí, vou pegar a cola, vou colar aqui, ó, ó, vou colar aqui, colar aqui primeiro, tá? Depois que eu passar essa aqui por baixo, ó, eu colo essa aqui, tá? Porque essa aqui, ó, também eu vou ter que cortar um pedaço aqui, ó. Vou ter que cortar esse pedaço aqui pra esse pedaço aqui passar por baixo. Tá? Esse passa por cima e um passa por baixo. É como se ele estivesse enganchado. Tá? Mas é mais ou menos isso aí, ó, que vocês estão vendo aí. O que que eu vou botar mais aí, gente? Não tenho a mínima ideia, gente. Tô achando que tá, assim, meio pelado. Mas vamos pra uma coisa de cada vez, né? Criação é assim mesmo. A gente vai mexendo aqui, mexendo ali e vê que bicho vai dar isso. Bem, tu, ó. Aqui eu fiz um corte na diagonal aqui, ó, e passei por baixo, tá? Aqui eu fiz um corte também na diagonal e passei por baixo, tá? E aqui a mesma coisa. Eu fiz um corte na diagonal e passei por baixo, tá? Uni as duas partezinhas aqui, colei e passei por baixo. Cola pano, tá? Agora eu vou esperar secar aqui, gente, e vou passar aqui em volta um pontinho de caseado nisso tudo aqui. Tanto por fora, quanto por dentro, tá? Deixar secar aqui direitinho e vou passar esse pontinho de caseado. Tô achando, gente, que ficou assim, um peladinho, né? Então eu vou ver se eu coloco alguma coisa aqui em volta. Não sei o que eu vou colocar, não. Mas vou pensar em algo. De repente os corações menores, tá? Umas borboletas. Entendeu? Não sei. Vou pensar. Aí, turma, ó. Passei, ó. Ele fica a parte de trás. Ponto caseado. Agora eu tô achando que tá meio peladinho, não tá achando? Peladinho? Tô afim de botar uns corações aqui, ó. Tá? Espalhadinhos aqui, ó. Assim, ó. Ó. Aqui eu vou colocar um. Aqui eu coloco outro. Ó. Umas coisinhas assim, ó. Meio espalhadinhas pra ver se dá um tchan, 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 tchan. O que vocês acham? Né? Não sei. Não vou pensar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Fiz aqui. Coloquei alguns corações aqui. Tá? Pra não ficar esse espaço aqui muito vazio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o forro. E vou fazer uma borda aqui, tá? Pra dar um acabamento legal aqui. Tá bom? Então, eu cortei isso aqui, gente. É um brim, tá? Que eu fui descolorir ele. Taquei ele na água sanitária pra ele soltar toda a tinta. Tá? Aqui, ó. Tanto é que ele tá todo manchadinho, mas é dele mesmo, tá? Por causa das manchas mesmo normais. Então, vou fixar. Como é uma manta, gente, R1, ela não tem cola do lado de cá. Eu sou obrigada a usar a cola temporária, tá? Quem não tiver, vai ter que alfinetar. Tá bom? A cola temporária, você agita e vai colocar. Não precisa encharcar, gente. Ó. Tá? Não precisa encharcar. Só pra dar uma ajudinha. Pra gente poder fixar isso aqui, ó. A borda, gente, eu tô com vontade de fazer na cor preta. Porque eu acho que vai dar aqui um destaque. Melhor, ó. Do meio pras pontas, pra ficar bem esticado. Isso aqui, porque depois a sacola, ela solta. Tá? Ela não fica, não. Ela solta com o tempo. Então, ela tem que tá bem esticadinha aqui, pra não ficar ruga aqui embaixo do tecido. Ó. Agora, a gente vai colocar aqui. Nós vamos acertar aqui em cima, de acordo com o tecido de cima. Tá? E tá pronto pra gente fazer a nossa borda aqui. Vou cortar tiras aqui, ou cinco centímetros, ou sete centímetros. Ainda vou decidir. Tá bom? Lento. Colei aqui, né? Como vocês viram. Refilei aqui do lado. Tirei o excesso. Tá? Agora, eu cortei uma faixa de seis centímetros. Ó. Vou fazer esse barrado de volta dele. De preto. Tá? Ó. Fiz uma faixa grande. Coloquei emenda. Não tem problema você colocar emenda. Tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó. Tô fazendo errado aqui. Vê se pode, ó. Aqui, ó. Vou fazer. Vou colocar uma tira aqui. Passar aqui um pezinho de máquina. Aí, vou cortar aqui. Vou passar aqui do lado também, ó. Mesma coisa aqui, ó. Um pezinho de máquina. Cuidado, gente. Se tiver lado direito e lado do avesso, tá? Aqui, no caso, seria direito com direito aqui. Pra quando você virar, o direito ficar pra cima. Tá? Então, eu vou botar essa faixa aqui e essa aqui. Depois, eu vou finalizar com essa aqui. Ó. Prendi aqui o pezinho de máquina. Bati no ferro. Vim aqui, ó. Dobrei pra cá. Bati aqui o ferro direitinho. Aí, vim aqui. Fiz essa dobra. Bati no ferro. Depois, vim aqui de novo, ó. Bati de novo no ferro. Agora, eu vou passar um ponto aqui, ó. Bem na beirinha. Tá? Tanto desse lado, quanto desse lado aqui. Aí, depois, eu vou ensinar vocês como fazer o acabamento aqui. Bem, turma, ó. Coloquei, prendi, ó. Tá? Um pontinho. Se você quiser fazer um pontinho aqui de bordado, também pode. Aí, é tudo com vocês. Aí, aqui, nós vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui do mesma forma que a gente colocou. Só que aqui, nós vamos, ó. Vamos cortar aqui, ó. O que sobrou aqui, ó. Porque tem que tá certinho. Tá? Tudo que sobrou aqui, a gente corta. Aí, vamos vir aqui, ó. Deixando sobrar um pedaço pra lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui. E deixar sobrar um pedaço pra cá. Tá? Bem, turma. Aqui, ó. Deixei, né? Fiz a costura. Aí, fiz uma dobra pra dentro. Ó. Bati no ferro. Vim aqui, ó. Bati no ferro de novo, ó. Aí, agora, eu dobro aqui, ó. E bato de novo no ferro pra ficar aqui, ó. Certinho. Então, a mesma coisa que eu fizer desse lado aqui, eu faço desse lado aqui. Aí, nosso trabalho vai estar pronto. Tá bom? Então, segura aí. Bem, turma. Aí, ó. Meu tapete coração já está prontinho. Quem quiser comprar, é só acessar aqui embaixo, tá? Tem meu WhatsApp. Tá bom? Me seguir nas redes sociais. Vou deixar esse molde aqui nas minhas redes sociais e no meu grupo, pra quem quiser fazer esse lindo coração. Tá certo? É isso aí, meu povo. Não deixa de me seguir, compartilhar, se inscrever e dar like, tá? Pra eu atingir 100 mil seguidores, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração, do coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.